Bem-vindos a mais um programa Madel Lado a Lado. Eu que com muito orgulho recebo você que está em casa e hoje eu vou receber ela que é dedicada. Eu falo que ela me chamou muita atenção pela dedicação da informação que ela leva tanto no Instagram dela como para os clientes dela. Então ela teria que estar aqui hoje comigo porque ela traz um tema gente que é incrível. Sua casa com a sua cara. Eu acho tão difícil a personalidade, como que ela estuda isso para agradar toda a família. Então seja muito bem-vinda Tamiris. Obrigada Gi, é um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite, estou realmente muito feliz. Que bom, eu que estou feliz. Quero que você se apresente para o nosso público. Como será que a Tamiris começou esta carreira? A gente vai entender agora tudo bonitinho. Conta para a gente. Bom Gi, na verdade eu sempre gostei muito de a arte. Eu sempre fui muito criativa, desde a época lá da escola. Então eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa na faculdade que fosse relacionado a isso. Então quando eu me formei no colégio, eu entrei na faculdade, eu entrei na Belas Artes. E o primeiro curso que eu fiz foi de design de produto. Então eu fiz um ano de design de produto, eu adorava. Só que aí eu estava naquela fase de idade que você não sabe muito bem o que você quer fazer. E aí as pessoas falaram, mas será que vai dar dinheiro? Será que você vai ganhar dinheiro com isso? E aí eu fui sair do design de produto e fui fazer a administração. E aí quando eu fui fazer a administração, eu tive certeza que eu odiava isso e que eu gostava mesmo de tudo que fosse relacionado a essa parte criativa. Aí eu voltei para a Belas Artes, só que aí para fazer design de interiores. E que é a minha grande paixão, me formei. E tive a oportunidade de trabalhar em um dos escritórios que eu tinha muito espaço para ganhar essa bagagem criativa. Eram escritórios que tinham mesmo esse potencial criativo. E isso foi super importante para a construção da minha profissão e de quem eu sou hoje. Então hoje eu tenho o meu escritório e eu sempre busco trazer nos meus projetos exatamente o nosso tema. Que é que eles tenham a cara do cliente. Que maravilha. Gente, como é gostoso a gente conhecer. Esse programa tem esse intuito também, né? De nós mostrarmos o outro lado da vida do profissional. Porque a gente sabe que é de muita dedicação. Porque realizar um sonho, a casa própria, o apartamento próprio. Eu acho que é um dos maiores desejos que as pessoas têm. E você está aí, ali. Como que você estuda essa personalidade? Então, Gi, quando a gente começa o projeto, bom, você fechou ali com o seu cliente, você já começa a conhecer um pouquinho ele. Então, logo no começo eu tenho um questionário que o cliente responde. Então, nesse questionário eu faço diversas perguntas. E aí são perguntas de tudo, assim. Para o cliente me falar exatamente como ele usa a casa dele. E aí a gente faz um briefing inicial, que é esse bate-papo. Que eu consigo ir entendendo o que ele gosta, o que ele gosta de fazer, se ele tem esporte, se ele tem coleção. E aí eu vou fazendo esse questionário para todo mundo que vai morar na casa. E tendo essa conversa, para aí de fato entender. Claro que a gente nunca consegue entender o cliente num primeiro encontro, num primeiro questionário. O processo aí é muito longo. E em todo esse processo, eu sempre vou prestando atenção no que o cliente vai me dizendo. Porque às vezes você sugere uma coisa e o cliente, já com a resposta dele, você já capta outra. Então, eu acho que o mais importante aí é isso. É essa atenção para conseguir captar essa personalidade do cliente. Certo. A Maria Ângela mandou uma pergunta para nós e eu quero te fazer agora também isso. O que é mais difícil de identificar num projeto com personalidade? Assim, o que é mais difícil para fazer esse projeto com personalidade é isso, assim. O seu cliente, você conseguir pegar de fato o que é o seu cliente. Porque às vezes... Entender aquilo que ele não falou. Exato. Por que que acontece? Às vezes, nem ele sabe direito. Tem clientes que têm uma personalidade muito marcante e é muito autêntico. Já tem clientes que não. Que às vezes nem ele sabe exatamente, tem esse total autoconhecimento para te falar assim, ah, eu gosto disso, daquilo, eu tenho uma personalidade forte. Então, você ir orientando o seu cliente e descobrindo isso com ele, às vezes, né? Às vezes ele já tem uma personalidade muito definida e às vezes não. E aí você vai descobrindo isso com ele. Acho que essa é a maior... Não seria essa dificuldade, mas é o maior desafio para você conseguir de fato ter esse resultado bacana depois no final. Certo. E a Joana também mandou uma pergunta para a gente que eu vou ler aqui para você. quando você faz o projeto, está entregue, ele pode fazer quantas alterações? Ele pode fazer alguma alteração, cliente? Sim, a gente tem um limite de alterações. Quantas são? Geralmente uma alteração em cada fase de projeto para o cliente. Porque assim, como eu disse, a gente tem um briefing muito redondo ao longo do processo, né? Todas as etapas, a gente só vai para a segunda etapa se aquela etapa que a gente estava ficou muito bem formada e finalizada. Então, se chegou em uma tal etapa e o cliente ficou em dúvida de alguma coisa, a gente sempre tem essa abertura para fazer uma revisão, com certeza. Perfeito. Gente, nada como ver as fotos dos projetos prontos, porque aí a Tamiris vai tirar todas as dúvidas de vocês e tem cada foto uma mais linda que a outra, Cezinha vai colocar para a gente. Nessa foto, o que você viu de personalidade do cliente que você colocou? Bom, Gi, nessa foto, assim, esse apartamento como um todo, ele tem muita personalidade, né? Os clientes, um casal que eles, ela é jornalista, ele é do audiovisual, então eles já têm uma personalidade bem marcada. E aí a gente começa a identificar isso no projeto quando a gente vê a combinação de cores, né? Então, é um ambiente alegre, eu misturo cores, né? Então, eu tenho azul, eu tenho laranja, isso já mostra uma certa personalidade. Por mais que eu tenha uma base ali que seja neutra, né? Então, eu tenho paredes neutra, sofá neutro, o rack ali, eu também tenho cores neutras. Eu trago esse desenho super diferente no tapete, com laranja, eu trago essa composição de cores no sofá, nas poltronas. Então, isso é um ponto bem da personalidade deles. Um outro item interessante é a rede. Ai, sim. Então, assim, a rede mostra muito também quem é a pessoa. Eles gostam de ter aquele momento ali na rede de descanso, de olhar para a cidade, porque é um apartamento que tem uma vida, uma vista super interessante. É um outro ponto. Aí, quando a gente vem para essa parte mais decorativa, eu tenho os quadros que eram já do acervo do cliente. Então, um dos quadros, por exemplo, o muro, ele é um documentário que eles fizeram. Então, assim, isso traz muito de quem são eles. São itens importantes que marcam tanto a carreira, tanto quanto o que eles são. E aí, se você reparar também ali na parede, eu tenho um neon, que é um símbolo de uma banda que eles gostam muito. Então, ele está apagado na foto, mas ele acende. Então, assim, esse é um conjunto de itens que mostram, de fato, que tem alguém morando ali, que tem alguém que tem uma vida, que tem uma trajetória. E que bela de uma ideia que você deu para quem está em casa. Você falou desse trabalho que eles fizeram do muro. Então, quem está em casa, às vezes, fez algo tão importante, tão diferenciado. A foto, acho que ela traduz ali em imagens tudo o que aconteceu. Até um almoço, algo diferente que você fez para a sua família, né, Tamiris. Eu acho que isso virar um quadro é bem interessante. Então, fica a dica para quem está em casa. Eu gostei muito. E essa cor azul, o que ela te remete? Então, aí nessa composição, o azul, ele traz um pouco dessa característica contemporânea. Porque a gente tinha um casal aqui, que ele é do audiovisual e tem essa pegada mais high-tech, então o LED traz uma cara mais contemporânea, o preto também traz uma cara mais moderninha. Enquanto ela queria um ambiente também que trouxesse uma simplicidade, um aconchego. E aí a gente faz essa mistura. Então, o azul, ele lembra mais essa coisa mais industrial, um pouco mais fria. Só que quando eu coloco junto com o laranja, que é mais quente, que é mais vida, faz essa composição que eu achei que ficou perfeita. Esse é o mesmo apartamento, de outro ângulo. Então, aqui tem uma coisa muito importante, que é a porta do apartamento. Esse apartamento era um prédio mais antigo e ele já tinha essa porta, que é uma porta de um modelo mais antigo. E a gente poderia ter tirado essas moldurinhas, pintado de branco. Mas como a cliente, ela gostava, ela gosta de itens retrô, porque ela gosta dessa essência, dessa cara com casa de casa, dessa questão afetiva, a gente resolveu colocar isso dessa forma na porta. Então, quando a gente pintou essa porta, que já tem uma cara mais retrô, de azul, que é um tonzinho claro que é retrô, trouxe esse lado afetivo. Então, é um item que chama super atenção no apartamento e que tem sentido, né? Ele foi colocado ali com coerência, por um motivo. Então, acho que trouxe esse lado afetivo super importante no projeto. Olha, eu tô falando pra vocês, eu sou privilegiada de estar aqui numa dela do alado. Nunca ninguém tinha falado que uma porta lembra afetividade, uma cor diferente, as molduras. Então, assim, eu também achei, ficou incrível, principalmente a forma como você colocou ali aquela mesa. Nossa, ficou demais, porque deu espaço, né? Quantos metros esse apartamento? É, 90 metros. 90 metros, certo. Continuando, olha lá. Aqui é o mesmo apartamento, de outro ângulo da cozinha. Então, aqui, o que que mostra, né, exatamente essa cara do cliente? É um cliente que gosta de cozinhar. Então, gosta de receber, ele queria ter essa integração entre cozinha e sala. Eles usam muito essa parte do balcão com as banquetinhas pra tomar café da manhã. Então, é um local que a família senta, se reúne pra tomar café da manhã. É um momento super bacana deles e isso é interessante. Então, quando o cliente fala pra mim, depois que eu entreguei o projeto, olha, Tamisa, a gente senta aqui, a gente usa muito essa bancada, isso é um sinal pra mim que deu tudo certo. Que era realmente a ideia do projeto, foi pra isso que o projeto foi feito. Um outro item muito bacana nessa cozinha, Gi, é a fruteira. Eu amei. Então, foi um pedido também dos clientes, né, na nossa conversa, e é super prático. É uma forma bem bacana de você deixar essas frutas, assim, antigamente, lá na época da minha avó, se usava fruteira. E aí, isso ficou um pouco cafona, né, ao longo do tempo. E a gente, hoje, pode usar essa fruteira, porque a fruteira, ela não tem a ver com decoração. Ela não tá a ver com usar, ela tem a ver com o uso ali, né, pras suas frutas terem uma ventilação e etc. De uma forma super moderna, super atual, que foi o caso dessa fruteira, que é super prática e ficou super interessante aí nessa composição. Mais uma coisa que a gente não tinha recebido ainda aqui no programa. Então, é muito interessante você trazer pra atualidade, isso que você disse, tá muito bem colocado, que é a questão, as frutas agora. Quem ficou mais tempo em casa, acho que na pandemia, fala, poxa, eu quero uma frutinha, eu me adaptei, eu quero um alimento, porque tá passando o dia inteiro em casa, né. Então, ter essa dica da fruteira, eu achei incrível. Então, você que tem um espaço aí na cozinha, perto dos armários, eu achei que ficou lindo demais. Parabéns. Ah, obrigada. Muito bom. Mais uma dica especial do nosso programa. E tem mais fotos. Cezinha, coloca pra gente. Olha esse, que lindo. Meu Deus. Esse já mostra uma outra personalidade, né, gente? Sim. Então, a gente aí tem um casal também, eles, na época que a gente terminou o projeto, eram recém-casados. Só que é um casal muito mais calmo, mais leve. E aí, a gente percebe isso, né, na escolha das cores. É um apartamento super leve, com um piso super clarinho. A gente tem até linha ali nas cadeiras, que também traz essa leveza. Então, é uma composição que quando você olha, você se sente leve, você se sente calma, né? E o verde aí, ele é proposital pra isso. Então, os itens foram escolhidos pensando nessa personalidade de cliente. E aí, ele fez aquele balcão, é tipo uma mesa, que é ali que ele recebe as pessoas. Então, como a cozinha ficou integrada, né, com essa parte da sala, a gente tem esse balcão. Sim. Que serve pra receber pessoas, pra comer ali aquela comida do dia a dia mais rápida. Quem tá cozinhando, lavando a louça, tá falando com quem tá ali fora. Muito bom. E eles têm também uma outra sala de jantar, que tá num outro lado. Ah, interessante. Ficou muito leve mesmo. E esses tecidos, essa telinha que você falou, a palavra que você usou é muito importante, né? Trouxe suavidade, né, pro ambiente como um todo. Muito bonito também, parabéns. E aí, dá pra gente ver como é que você tá usando a personalidade, né? Que incrível, né? Sim, exatamente. Esse é o mesmo apartamento, mas é onde tá, né, como a gente integrou a sala, a varanda com a sala. Que lindo. Então, podem ver que ali tá churrasqueira. A gente continua, e é muito interessante. Por mais que a gente tenha uma pia preta ali, né, a gente conseguiu trazer esse cinza, que dá uma modernidade, afinal, é um casal jovem, né? Não é um casal que é mais velho, é um casal jovem. Então, a gente trouxe isso, né, essas cores, mas manteve essa suavidade quando eu coloco um tampo de mesa verde, quando eu trago a palinha também pra mesa de jantar. Então, eu continuo com o mesmo alinhamento, a mesma coerência do ambiente como um todo. E isso que você tá falando, gente, coerência, eu acho que só um profissional é possível, viu? Porque vocês fazem tanto estudo, não é fácil chegar nessa conclusão, né? Você vê o lustre que você colocou, o formato combinando com a cor da churrasqueira. Então, tudo isso traz dicas pra gente, mas fazer sozinho, eu não faria sozinha. Exatamente. Que lindo, acho que é isso que quer dizer, né? Sua casa com a sua cara, você olhar e falar, poxa, eu gosto do cinza, eu gosto do tampo, a cor diferente. E também a Tamiris fez questão de trazer coisas aqui que dá pra gente fazer, vocês que estão em casa, no dia a dia. Por exemplo, mudar um tampo de uma mesa. Sim, exatamente. Eu não tinha ideia, assim, ó, eu vou trocar por uma outra cor. Então, assim, muito legal mesmo. Parabéns, que diferente. Obrigada. Aqui é o mesmo apartamento, só que de outro ângulo, mas pra gente entender aquele lado da composição ali da ilha. Então, também, traz essa suavidade, a escolha das cores corretas. Então, tudo isso fez com que o ambiente tivesse realmente a cara de quem mora lá. Muito, mas demais. Tem algum objeto especial fora o quadro que também traz isso pra gente? Alguém que fala assim, olha, essa cadeira, eu não quero de jeito nenhum desfazer dela. Como que você utiliza isso? Porque era da minha avó. Sim, tem, claro. Quando a gente faz essa conversa no começo, eu pergunto se tem algum objeto específico que a pessoa gostaria de levar pra casa nova. Perfeito. E aí, né, isso. Então, ai, putz, eu tenho essa penteadeira. E aí, a gente faz isso na composição. Então, é feito um estudo pra entender onde a gente vai colocar. Além desses objetos maiores, né, Gi, a gente também consegue trazer a personalidade na casa com objetos menores, no sentido, um livro. Então, por exemplo, a gente vai decorar a estande. Quando a gente faz a produção, a gente sempre coloca livros. É legal o livro ter um tema que o dono da casa goste, né? Sim. Então, isso também traz identificação, também traz personalidade. Que importante você falar isso, porque aí você já tá remetendo a outros objetos. Então, se você tá em casa e fala assim, gente, como que eu vou colocar a personalidade da minha família? Então, a Tamir já deu aqui várias dicas através de livros que você gosta de ler, fotos, quadros, né, que é interessante. Então, muito bom saber isso. Muito mesmo. Cezinha, tem mais foto pra nós? Esse tecido que você usou também, né? Olha, eu achei formidável. E esse quarto agora? Esse quarto também é desse mesmo casal. Que bonito. E aí, foram um casal, eles são recém-casados. E o quarto, ele tem esse romance, né? Esse lilás, esse tom mais quente, mais feminino, ele é usado justamente pra trazer esse romance. Então, é um quarto leve e muito gostoso de ficar, né? Quando você olha a foto ali, você já quer ficar dentro desse quarto. E pra mim, ele é muito romântico, de fato. Muito, uma gracinha. Você colocou esses quadros, né? Que são as florzinhas, deixou uma xícara ali. Então, esse quarto, pra mim, ele traduz, sim, um romance, sensualidade, porque é uma cor mais leve, né? Exatamente, sim. E é incrível. Esses objetos todos, mais a manta, que é você que escolheu tudo isso? Isso. Pra compor? É, exatamente. A gente faz a produção final. Faz todo o processo, né, Gi? Até a finalização e até a florzinha no vaso. Então, essa produção inteira é a gente que escolhe e monta pro cliente só entrar na casa e aproveitar. Que graça, que gostoso. Gente, quem não quer se jogar naquela cama? Todo mundo quer, né, Tamir? Sim. Eu acho que deve ser muito gostoso, né? Quando a pessoa abre a porta do quarto e vê essa suavidade, esse carinho, que realmente tudo aquilo que ela imaginou aconteceu. Acho que todo mundo quer isso quando contratam um profissional, né? Sim, com certeza. Que bom que você colocou ali toda essa informação. E aí, tem uma pergunta aqui que é bem incrível, que responde até isso que você tá falando, né? Sobre cenários, né? Como que você cria os cenários pra trazer os objetos? Você pega de uma empresa só, ela vai e monta pra você, você que escolhe, conforme tudo que ele te falou lá naquele questionário. Como que isso é feito? Então, de acordo com o briefing aí, todo o processo, porque essa é a parte final. Então, a gente já ficou com o cliente um bom tempo. Então, a gente vai conhecendo, vai participando da vida do cliente. A gente faz essa curadoria final. Então, em várias lojas, né? Eu vou em várias lojas e faço essa seleção. Também vejo se o cliente tem objetos que ele gostaria de levar pra que a gente tenha essa coerência e monto esse cenário. Entendi. Então, você falou muito bem, né? Uma curadoria, né? Porque a gente tá vendo aí nessa foto que você trouxe vários objetos, né? Eu gostaria que você falasse da mesinha central, o que você colocou ali, porque parece que tem uma personalização ali também, né? Isso. Na verdade, esse projeto é um projeto bem bacana, porque ao contrário dos outros, né? Então, você pode ver que cada projeto tem uma cara diferente. Ele tem... Essa cliente, ela tem uma personalidade muito forte. E aí, você vê isso na composição de cores. Eu tenho muito laranja, eu tenho muito vermelho, eu tenho as mesas laterais pretas, que tem um certo peso. Esse tapete, que foi eu que desenhei e fabricaram, né? Então, foi totalmente personalizado esse tapete com as cores que a cliente queria. E isso traz, de fato, a personalidade dela pro ambiente e essa composição. A mesma coisa na mesa de centro. Então, eu trouxe um pouco de verde, que eu acho super importante pra trazer essa natureza, algo bacana. E um livro que a cliente já tinha, né? E ali um colar que faz essa composição. Mas aí, o mais bacana dessa sala inteira, eu acho que é o tapete, porque ele trouxe vida, né? Sim. E mostrou exatamente a personalidade da cliente e ele foi feito, desenhado por mim. Gente, olha que incrível. Olha que talento que a Tamiris tem dentro dela. Nós também não tínhamos ainda apresentado aqui um tapete desenhado pela profissional. Então, pra mim, ali tá o resumo da personalidade. Porque imagina a cliente falar, né? Olha, eu tenho aqui um tapete que foi desenhado pela minha profissional. Acho que isso traz pra você um grande conforto também, um alívio de dizer, poxa, agora eu tô cumprindo minha missão. Sim, com certeza. O resultado final é outro, né? E trouxe exatamente o que ela queria. Então, isso que é mais gratificante. Que incrível. E essas poltronas também bem diferenciadas, também com as almofadas. Conta um pouquinho dessa textura. Exatamente. Aí a gente trouxe esse laranja, que é isso. É uma cor forte. Não é qualquer cliente que vai querer, né? Uma cor tão forte assim. Mas tem a ver com a personalidade dessa cliente. Então, por isso que a gente trouxe pra trazer essa vida, pra trazer essa alegria. Esse peso dentro dessa composição. Que incrível. Gente, eu passaria aqui horas com a Tamiris. Porque o nosso programa teve muitas dicas. Eu acho que eu fico muito satisfeita. Quando eu venho aqui, tem muitas dicas que é diferenciado. E essa última mesa, conta pra gente. Essa é a mesma cliente. E a ideia dessa sala de jantar é isso. Ela tem um peso muito forte, né? A gente tá trabalhando com uma mesa inteira preta. Com as cadeiras em cinza e preto. E é justamente coerente com o que a gente tem na outra sala. Então, eu tenho um peso. Eu tenho uma personalidade que diz muito sobre quem tá morando ali. Então, assim, às vezes assusta. Ah, é uma mesa preta? Não, depende. Depende de quem é o cliente. Depende da composição. E se isso faz sentido pro cliente. Perfeito. Olha, nós recebemos aqui hoje Tamiris Iglesias. Ela que é designer de interiores. Com essa família linda. É um momento do nosso programa que a gente faz uma homenagem pra nossa profissional. E maior homenagem do que você ter ao seu lado, né? O seu Ademir, que é o pai. A Denise, a mãe, a Tamar, irmão. Daniel, noivo. Um grande beijo pra vocês. E eu tenho certeza que essa família inteira tá muito orgulhosa da Tamiris. Porque ela veio aqui hoje com tanto conteúdo. É uma pessoa que mostra pra gente que tem amor ao que faz. Em nome da Amadeu, muito obrigada. Ah, eu que agradeço, Gi. Foi super especial. Pra mim também. Muito especial. E você vai voltar de novo. Se Deus quiser. Tá bom? Um beijo pra sua família. Quero mandar um beijo pra todos que estiveram conosco aqui. Obrigada, Tamiris, mais uma vez. Você ter vindo aqui é uma honra pra nós ser seu parceiro. E ter você aí nos seus projetos com muito amor e com muito carinho. Que você tá aí com os olhos brilhando de apresentar aqui pra gente. Obrigada, Gi. Fico muito feliz por você ter vindo. E eu fico esperando vocês. A próxima quinta-feira nós estaremos juntos às 8 horas da noite. Com mais um tema diferenciado com muitas dicas pra você que tá em casa. Um grande beijo. Um grande beijo.